Galera, se você tem uma dor na coluna ou dor na lombar ali ou simplesmente quer se prevenir e ter uma postura ereta, uma postura direita, mano, você não pode perder essa super promoção de 50% de desconto, incluindo frete grátis para qualquer lugar do Brasil. O link vai estar aqui na descrição, é um produto de excelente qualidade que vocês vão estar usando aí nas costas, que é o corretor postural. Então, o link vai estar aqui na descrição, está com um frete grátis e o produto está com um precinho aí, mano, de R$130,00 por R$69,90. Então, link na descrição, clica lá, compra e depois me avisa aí se vocês gostaram, beleza? Beleza? Bora para o vídeo para ver mais sobre o caso Neymar. Agora, Nájila, agora de tarde, ela foi depor na polícia, porém, velho, ela teve contradições ali, manos. Então, vamos saber o que houve. Ela levou laudo falso, cara, que não era dela. Cara, está cada vez pior para o lado dela essa situação, velho. Então, se alguém ainda defende, velho, eu acho melhor começar a repensar aí, porque ela está se enfeiando cada vez mais. Vamos dar uma ouvida e assistida. Sônia Abrão, o depoimento da Nájila Trindade continua aqui na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher e, dependendo do que acontecer nesse depoimento que ela presta à doutora Juliana Bussacos, a situação dela pode ficar bastante complicada, viu, Sônia Abrão? E eu explico o porquê. Nós recordamos que uma semana após a data do suposto crime, ela apresentou, né, um laudo médico que foi assinado pelo doutor Luiz Eduardo Rossi Campedelli. É um especialista em aparelho digestivo e, nesse laudo, constatou que ela apresentava distúrbios estomacais, transtorno ansioso e depressivo, além de traumatismos superficiais. Pois bem, esse médico, Sônia Abrão, ele foi intimado a depor aqui na Delegacia, a doutora Juliana já ouviu o doutor Luiz Eduardo Rossi Campedelli e ele disse o seguinte, Sônia Abrão, que ele realmente apresentou esse laudo, porém, o laudo que ele trouxe não apresentava fotos. Então, essas imagens que nós vimos aí circulando na internet, nas redes sociais, com as nádegas da Nájila com muitos hematomas, ele disse que não pertence ao laudo dele. Então, se ficar constatado que a Nájila manipulou esse laudo e anexou essas fotos a esse documento, ela pode responder também a fraude processual, Sônia Abrão. Fraude processual, meu Deus, se enfeiou, velho. Além disso, o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves vai mostrar agora pra gente, Sônia Abrão, aqui atrás está a Delegacia de Defesa da Mulher. Logo aqui à minha direita, que o Sandy mostra pra gente, tem a sexta Delegacia Seccional de Polícia, essa delegacia está responsável pela investigação do suposto arrombamento, essa foi a justificativa dela ontem, né, pra não comparecer aqui à delegacia, ainda está sendo investigado. Se ficar comprovado também que esse arrombamento foi uma farsa e que não houve nada disso, ela também vai acumular aí mais um processo que seria por falsa comunicação de crime. Então, pode ficar bem complicada a situação da Nájila Trindade, o depoimento dela continua aqui na sexta Delegacia de Defesa da Mulher. E ao término do depoimento dela, Sônia, a doutora Juliana já disse que vai intimar o Neymar a depor. O depoimento do Neymar deve acontecer na semana que vem, na semana que vem, Sônia Abrão. E se ficar alguma dúvida, alguma divergência após o depoimento do Neymar, ela não descarta fazer uma acariação entre ambas as partes, Sônia Abrão. É, galera, a mulher tá se feia, ela manipulou um laudo, cara, colocou fotos que provavelmente nem são dela. Olha que coisa mais bizarra, velho. Ela vai se embretar muito, cara. Ela vai se embretar muito, ela tá querendo aumentar as coisas e ela tá só se afundando na real, entendeu? Então, cara, é sem noção o que ela tá fazendo, velho. É, incrivelmente sem noção. Agora tem gente que fala, ah, o cara tá defendendo muito o Neymar. Mano, eu nunca fui fã do Neymar, nunca, velho. Mas nesse ponto, cara, ele tá com toda razão. Não tem, velho, não tem. Ela tá fazendo coisa muito além, velho. Já tá inventando coisas e, mano, nem ela tá acreditando na mentira dela, entendeu? Então, vamos ver no que vai desenrolar isso aí. Se ela for realmente pega com esse laudo falso, ela vai responder por fraudar um processo. E vai dar muito ruim pra ela, cara. Eu acho que é capaz dela pegar até uma cadeia. É, tá feia a coisa, mano. Mas quero que vocês opinem aí, galera. O que vocês acham sobre isso aí? Se ela vai... Se ela ainda tem uma chance de ser inocente? O que vocês acham? Se ela é vítima, se ela é culpada? Mano, comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês. E não se esqueçam, galera, do like, beleza? Tem muita gente que esquece de dar like, cara. Chega, deixa o like. Vamos tentar bater aí, sei lá, um recorde de likes. Eu sei lá quantos likes a gente vai ter nesse vídeo, mas... Vamos bater muito like aí, mano. Beleza? Deixa o like fortíssimo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E não se esqueça que tá rolando o sorteio da camisa da seleção brasileira do Neymar lá no meu canal. No meu canal. No meu Instagram. Então, o link vai estar na descrição também. O segundo link na descrição. Clica lá, me segue e segue as regras. Beleza? Falou, um abraço, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!